67 mil profissionais de saúde da capital do Amazonas que tiveram diagnóstico positivo para a covid-19 participaram da pesquisa. O estudo, realizado por um grupo de cientistas nacionais e internacionais com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, mostrou que a Coronavac tem 50% de eficácia na prevenção da variante brasileira do coronavírus, encontrada pela primeira vez na cidade de Manaus. Os dados levam em consideração o período de 14 dias após a primeira dose da vacina. São dados animadores e que comprovam outros dados. Os dados do Chile que apareceram também essa semana demonstrando uma diminuição de internações e de óbitos de pessoas com mais de 70 anos. O estudo é pioneiro em avaliar os impactos da vacina em locais onde a variante chamada P1 tem maior incidência. O resultado, segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que produz a Coronavac, comprovou a eficácia que já havia sido evidenciada pelo governo de São Paulo. Tudo comprovando em estudos de campo a eficiência da vacina, como foi determinada a eficácia pelos estudos clínicos. Então, esses estudos corroboram o que já se sabia com os resultados iniciais do estudo clínico de fase 3. Da TNA a pesquisa ainda não acabou. Os cientistas vão estudar agora a eficácia da Coronavac contra a variante brasileira P1 depois dos 14 dias da segunda dose da vacina. A expectativa com o resultado é grande, porque a efetividade pode ser ainda maior. Se após a primeira é 50%, o que se espera é que após a segunda dose esse percentual suba substancialmente. Pesquisadores também vão estudar o nível de proteção do imunizante em idosos das cidades de Manaus, Campo Grande e em todo o estado de São Paulo. Os cientistas vão analisar ainda os resultados de eficácia de outra vacina, a de Oxford. Uma outra pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP mostrou que a Coronavac pode chegar a uma eficácia de 73,8% a partir da quinta semana da aplicação da segunda dose. A notícia traz esperança aos brasileiros. Traz muita esperança, porque a única saída que nós temos é a vacina. Estamos precisando, né? Voltar a economia, voltar a funcionar as coisas. Traz muita esperança para todos. A gente não vê a hora dessa vacina chegar para todos, né?